Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 e hoje eu vou falar pra vocês da sala de inscritos que ocorrerão no dia 26 de dezembro de 2015, sábado, e no dia 27 de dezembro de 2015, no domingo, das 14 horas até as 16 horas. As salas serão criadas em dois dias diferentes, porém os dois dias serão o mesmo horário, beleza? No servidor Herói de 32, no canal 10, e na sala Ernoops 2.sub, senha 2242, modos a serem jogados, nós vamos jogar só esses modos, modo fantasma, modo sombra, modo mutação, modo espião e modo C4, somente esses aí. O TS3, como vocês sabem, né? Ernoops.ts3host.com.br ou 167.114.206.54.2.72.13. As regras vão ser as simples, as regras são simples. Ofensas e ou xingamentos é boa do TS e das próximas salas de inscritos. Uma observação a ser relatada aqui, né? É que eu vou quicar todo mundo da sala quando acabar. Acabou aquela sala, eu vou quicar todo mundo da sala para que os outros inscritos entrem na sala para jogar comigo também, beleza? E quem matar eu na sala, na faca, porém, matar eu na sala, bastante gente vai matar pelo jeito, né? Quem matar eu na faca vai receber salve. Pode ser qualquer faca, cu, machado, tesoura, qualquer tipo de arma branca aí, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês apareçam na sala de inscritos aí. E Feliz Natal para vocês aí e um próspero ano novo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Ou melhor, até a sala de inscritos. É nóis!